Ao longo do tempo, a universidade tentou ser mais inserida na sociedade. A universidade buscou o relacionamento com a sociedade e a inclusão social também na própria universidade. O relacionamento com a sociedade cresceu de uma maneira vertiginosa neste ano. De fato, acho que a sociedade compreendeu que a universidade faz parte da solução dos seus problemas. E a inclusão social, que já tinha começado, foi muito importante. Quando eu falo de inclusão social, nós tentamos já há mais de 10, 15 anos criar mecanismos para essa inclusão, até que, há 3, 4 anos atrás, nós começamos a ter mecanismos mais proativos, criando reservas para os alunos que vêm do ensino público. Por exemplo, no vestibular no próximo ano, tanto os alunos ingressantes da FUVEST como os ingressantes dos exames ainda da Enem, 50% virão de escolas públicas. E desses, um terço das minorias raciais. E essa inclusão, que já começou há quatro anos atrás, foi importante para a universidade se enriquecer mais e começar a interagir mais com a sociedade. Isso foi muito importante. E algumas ideias que diria muito preocupação, que o pessoal tinha muita preocupação, muito receio, essas falsas impressões já foram superadas. O aluno que entra na reserva não é um aluno de segunda. São jovens talentosos que não tiveram e não têm oportunidade de se preparar. Somente isso foi não ter oportunidade de se preparar. Quer dizer, então, é uma tarefa muito importante darmos oportunidade a esses jovens. Na hora que você discute problema de violência urbana num curso de sociologia e você tem alunos que moram em comunidades mantidas ou, diria, por grupos, grupos, vamos dizer, sejam ligados a entidades criminosas ou sejam ligados a milícias, a discussão é diferente. Na hora que você tem uma aula de arquitetura em que os alunos moram em comunidades em que, diferente dos jardins, você tem uma riqueza maior nas discussões. Logicamente, a universidade tem que ter, tem que também ajudar esses alunos. Então, nós estamos tentando integrá-los através do esporte, através da cultura, através de um apoio, apoio de carreiras, apoio psicológico para que esses alunos se integrem mais. Inclusive, como nós já tínhamos alunos com mais necessidades financeiras, a universidade, para garantir o ensino remoto, nós tivemos que oferecer a um grupo de alunos chips ou, então, modems para que eles pudessem ter acesso às aulas remotas. A universidade. Obrigado.